Oi, 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 por favor, vocês podem dar uma ajudinha? Sim, só, desculpa atrapalhar vocês, caminhadinha de vocês aí, tudo sozinha. Será que ele pode me dar uma ajudinha? Como que você vai? É coisa rápida, ele quer homem, né? Mais fácil. Rapidinho, pode vir. Qual o nome de vocês? Oi, 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 ó, segura pra mim, por favor. Sim. Olha essa maluca da boniquinha. Qual a cabeça? Agora você pode... Você vai brincando com a minha cara, né? Não, ó. Tem que ficar sua roupa, por favor? Não, eu nem pedi ainda, pode passar. Você não vai passar, Sábio? Que palhaça dessa? Mô, vai comendo, é só ajudar, ela tá pedindo uma ajuda. Não tem problema nenhum, mas se você quer ficar com ela, você vai ficar sozinho. Depois ele passa em você, calma. Você não vai passar, calma aí. Então fica sozinho com ela, que palhaça dessa? Pode passar um cara da cama. Cala a boca, cala a boca. Oi, oi, oi. Por favor, vocês podem dar uma ajudinha? Ai, eu acho que não vai atrapalhar a família de vocês. Eu tô sozinha aqui no parque. Sabe o que é alto? Sim. Tudo bom? Tudo. Você sabe que ele pode dar uma ajudinha pra mim? Ah, defende, dá ajuda, né? Ai, rapidinho. Tá. Ai, eu vim sozinha aqui. Põe, né, vim pro parque sozinha? É, difícil. Segura pra mim. Ai, eu não vou passar. O que é isso, Monique? Tá louca? Tá louca. Ah, isso é acionada. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara, né, querida? Não. Não. Passa pra mim. Você não quer que eu passe? Eu passe o produtor pra você, meu amor. Não, mas ele é homem. É melhor homem. Ah, ele é homem? Mas ele é meu homem. Ele não é o seu homem. Mas você tá segura por quê? Não, querida. Você quer que eu passe? Se você quiser, eu passe. Não, eu quero que ele passe. Você quer passar? Se você for passar, você fica aqui que eu vou correndo. Não, eu não posso. Passa aqui, ó. Ela me deixou. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.